A CIDADE NO BRASIL E esta criança É a única com quem ele vai se comunicar Sabia que eles tinham uma ligação Ela não tinha pra onde ir, então Eu prometi protegê-la De alguma forma, eu acho que Bong fez o mesmo Eu gostei lá Estes são perigosos Tem alguma coisa provocando ele que não estamos vendo aqui Eu concordo com você Os mitos são reais Houve uma guerra E eles são os últimos que restaram Quem vai se curvar Kong não se culpa ninguém E eles são as perigosas E eles são as perigosas